Música Olá, boa noite. É terça-feira, 4 de julho. Vamos conferir agora os principais destaques da edição de hoje. E Dema notifica a Secretaria de Infraestrutura de Natal para novos esclarecimentos e informações dos impactos ambientais da obra da engorda de Ponta Negra. O Ministério da Educação libera inscrições do segundo semestre de 2023 para o Fundo de Financiamento Estudantil, PIES. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte está promovendo a Semana do Meio Ambiente Estudantil. Trabalhadores do Detran e N anunciam greve por tempo indeterminado. IBGE abre inscrições para o concurso público em todo o Brasil com 173 vagas temporárias para o Rio Grande do Norte. Agora são 6h31, TV Notícias está no ar. A Secretaria de Infraestrutura de Natal foi notificada pelo Idema para dar novos esclarecimentos e informações a respeito dos impactos ambientais e socioeconômicos na obra na Praia de Ponta Negra. A expectativa é sanear as dúvidas do Idema e iniciar a obra no início do ano que vem. Confira na reportagem de Flávio Guedes. O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, o Idema, divulgou na última semana 40 itens pedindo esclarecimentos e novos questionamentos sobre os estudos ambientais apresentados pela Prefeitura de Natal. O órgão municipal tem um prazo máximo de 30 dias para se manifestar e atender as solicitações. Primeiramente, estranhamos até na coletiva do Idema, porque ele minutos antes é que notificou o município, de 40 itens. 17 que já foram entregues pelo município, é normal não poder, que está isso já há 13 meses, já podia ter sido solucionado. Agora, o que estranhou mais foi aparecer mais 23 questionamentos que não estava, ainda não tinha solicitado. Quer dizer, passaram 13 meses para dar novos questionamentos. Para realizar a contratação da empresa responsável pela obra, se faz necessário, pelo menos, da emissão da licença prévia emitida pelo Idema. A Secretaria Municipal de Infraestrutura afirma que alguns pontos solicitados são impossíveis de serem respondidos dentro do prazo determinado. Agora, tem muitos questionamentos impossíveis de responder em 30 dias, tais como estudo de árvores migratórias que só vem em dezembro e janeiro ao continente. Como é que a gente vai dar um estudo dessa questão de árvores migratórias agora, se o período ainda é posterior aos 30 dias pelo Idema. Como também tem questões de notificação entre essas 40 itens, tem um item também de concordância verbal de uma frase. Quer dizer, então é muito estranho essa posição que o Idema tem tratado uma obra tão importante para Natal, que não é de Natal, é do Rio Grande do Norte, o cartão postal. E está triste a gente ver a situação do Morro do Careca, já com falésia de até dois metros de altura. O pescador e comerciante Rosivaldo Fernandes trabalha na praia de Ponta Negra há 49 anos. Para ele, o planejamento do recuo da praia deve ser feito com cautela, tendo em vista os possíveis impactos negativos e positivos que a obra pode causar. Fazer pensado, projetado, ter o saminhamento básico, que tem que pensar também no saminhamento básico, não adianta fazer engorda dessas, se o saminhamento básico não vai ser renovado. Que faz tanto tempo que esse saminhamento básico foi feito, que na época era só o caso de verão no meio. Agora mudou, agora é pousado, hotel, restaurantes. Eu creio que tem que pensar, fazer uma coisa pensada e fazer uma coisa bem feita. Tem uma faixa de areia mais. A maré encheu, de meio dia não consegue mais trabalhar e o turista não pode ficar na praia, tanto turista como natalense. A faixa de areia não tem mais porque a maré bate nas pedras e, felizmente, a gente não consegue trabalhar mais nem manter nosso padrão de trabalho, que é de sete da manhã às seis da noite, ou cinco da tarde. Então, muitas vezes a gente trabalha só meio período, que é a parte da manhã até meio dia. Quando a maré enche, tem essa faixa de areia aqui, muito pequena aqui em cima, mas não suporta a quantidade de pessoas que querem ficar. E agora vamos conferir outros destaques desta terça-feira no Giro TVU Notícias Mais. A Marinha do Brasil emitiu alertas de ventos fortes que atingem a faixa litorânea entre os estados da Paraíba e do Piauí, entre João Pessoa e Parnaíba, no estado do Piauí, contemplando todo o litoral do Rio Grande do Norte. Segundo a Autoridade Marítima, os ventos podem chegar até 61 km por hora até a noite de quarta-feira. A Marinha recomenda que as embarcações de pequeno porte evitem navegar e as demais embarcações redobrem a atenção. Quanto ao material, dê salvamento, estado geral dos motores e casco dos barcos, navios e outros veículos aquáticos, além de equipamentos de rádio e outros itens de segurança. O Ministério da Educação liberou nesta terça-feira as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil FIAIS referente ao segundo semestre de 2023. De acordo com a pasta, o processo deve ser realizado pelo site do programa, onde o candidato irá escolher a instituição de ensino desejada. As inscrições podem ser feitas através do site www.fiaisseleçãoaluno.mec.gov.br. Para participar do processo seletivo, o estudante deve ter feito uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010, obtido média mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação. O candidato também deve comprovar renda mensal bruta de até 3 salários mínimos por pessoa. A Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, a SENTAS, divulgou que 579 famílias em Natal correm o risco de perder o benefício do Bolsa Família por não estarem realizando o saque do dinheiro disponibilizado mensalmente pelo Programa Social do Governo Federal. De acordo com a Secretaria, a lista para consultar está disponível no aplicativo Natal Digital. O beneficiário deve acessar no ícone Guia de Serviços, em seguida clique em Cadastro Único. Após isso, o cidadão deverá clicar em Consulta de Benefício Bolsa Família. O cancelamento do programa pode ocorrer pela ausência de movimentação ou saque do benefício, desatualização cadastral, prestação de informações incorretas e renda acima da declarada. Em se tratando de não retirada dos valores, o Governo Federal determina que o dinheiro deve ser sacado no máximo em 90 dias. Caso não ocorra a operação, ele retorna para a União. Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal contabilizou no mês de junho 271 pessoas dirigindo sob efeito de álcool no Rio Grande do Norte. Vejo detalhes com o repórter Rangel Pontes. Esse quantitativo de 271 pessoas dirigindo sob efeito de álcool foi realizado do dia 1º ao dia 30 de junho, no mês dos fechejos juninos, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Desse total, 259 pessoas foram autuadas em quase R$ 3 mil e tiveram sua CNH suspensa. Doze condutores sofreram as mesmas penalidades, mas foram presos pelo crime de embriaguez ao volante. No mesmo período, ocorreram 75 acidentes com feridos nas rodovias federais que traçam Rio Grande do Norte e quatro óbitos, uma redução de 33% no número de mortos em comparação a 2022. Houve um aumento, entretanto, de 32% nos testes de etilômetro em comparação a 2022. Quase metade das autuações aconteceram na região oeste do Rio Grande do Norte. Durante os fechejos juninos, a PRF intensificou seu trabalho e mais de 11 mil veículos e 13 mil pessoas foram fiscalizadas. Rangel Pontes, para o TVU Notícias. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte está promovendo a Semana do Meio Ambiente Estudantil. A repórter Laísa Beatriz está ao vivo agora e traz os detalhes sobre a programação. Olá, Giovana. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham a programação do Jornal TVU Notícias. É isso. A UFRN está promovendo a Semana do Meio Ambiente Estudantil. E nela estão acontecendo várias programações, desde fóruns até atividades de campos. Para trazer mais informações, eu estou aqui com o coordenador de meio ambiente do DCE. O DCE está participando da organização dessa semana, né? O William. Seja bem-vindo, William. Muito obrigada pela sua participação. Explica para a gente desde quando a UFRN está promovendo, se é a primeira vez que ela promove, se é o primeiro ano, que envolve os estudantes, né? Como está funcionando a programação e por que é relevante, né? Que as pessoas participem. Perfeito. Boa noite. Obrigado, né? Por esse espaço. É muito importante essa atividade do dia da semana, o Meio Ambiente Estudantil da UFRN, que está sendo protagonizado e organizado pelos estudantes, né? Começou ontem, no dia 3, na segunda-feira. Encerra no dia 7, na sexta-feira. Nós temos aí todo um programa recheado de atividades, como você mencionou, né? Fóruns, mesas redondas. E pela primeira vez na história da UFRN, vai ter uma programação por meio de um circuito, né? Onde nós começamos a semana aqui na UFRN Central, iremos para Macaíba amanhã, para Santa Cruz, e na quinta-feira e sexta-feira iremos para Currais Novos e para Caicó. Então, assim, vai ser muito momento mais de debate, mais espaço onde os estudantes vão colocar suas opiniões, debater sobre o meio ambiente, discutir sobre as mudanças climáticas. É mais um espaço de sociabilização e debate. E como as pessoas podem fazer para participar? No caso, envolvem só estudantes ou envolvem o público em geral? Como é que funciona? Para participar, está aberto para toda a comunidade acadêmica da universidade, para o público externo também, para todo mundo que tiver interesse na pauta, né? Por exemplo, a construção das participações está feita com as ONGs, organizações da sociedade civil, né? E pela primeira vez também, né? Dessa integração com essas entidades, né? Que por muitas vezes gostam desses espaços e hoje estão construindo junto com a gente, né? Com os estudantes, com a UFRN. E para participar, tem toda a programação no DCE, né? Na página do nosso DCE, que é o DCE, o UFRN, nosso Instagram, que é a nossa página oficial. Também nas nossas redes sociais do Twitter. Também tem uma parte de programação. E vai ter um formulário no link do BIO. Então, sempre todas as atividades nossas vão estar sendo lançadas nas nossas redes sociais oficiais. Certo. Tem alguma taxa de inscrição ou não? Não. Totalmente gratuito, livre e aberto para toda a comunidade, né? Tanto interna e externa. Muito obrigada, William, pelas informações. É isso, Geovana. Fica o convite. E eu volto com você no estúdio. Obrigada pelas informações, Laísa. Vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver. Trabalhadores do DETRAN-RN entrarão em greve nesta quarta-feira. E mais, vamos conferir os detalhes do concurso público do IBGE. Agora são seis e quarenta e dois, a TVU Notícias volta já. Já estamos de volta. Trabalhadores do DETRAN-RN entrou em greve nesta quarta-feira por tempo indeterminado. A decisão foi tomada em assembleia e levada em consideração pela categoria. Segundo o Sindicato de Servidores Públicos de Administração Indireta do RN, a greve se deve pela falta de propostas do governo em atender aos pedidos da categoria. Os profissionais reivindicam a reposição das perdas salariais, a realização de concurso público, a implantação de um programa de incentivo à qualificação e auxílio à alimentação. O Núcleo de Pensamento e Planejamento Estratégico Contínuo da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, o Mais RN, completa em 2023 nove anos de existência. Durante toda a sua trajetória, o Núcleo vem contribuindo para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte e ajudando no fortalecimento da indústria no Estado. O repórter Abner Lima visitou a Casa da Indústria do RN e conta mais sobre essa trajetória. Confira na reportagem. Como definir uma iniciativa que está em constante mudança e sendo construída diariamente? Plano Projeto Programa Todas essas palavras são pequenas para definir o tamanho da importância do Mais RN para a indústria do Rio Grande do Norte. O Núcleo está sempre se aperfeiçoando, atuando de forma efetiva, seja lá qual for o cenário econômico do nosso Estado. A ideia do presidente Amaro Salles, em 2013, que se consolidou e foi apresentada em 2014, era ter um núcleo de pensamento aqui, que capturasse informações, processasse, devolvesse para a sociedade em ponto de uso. E esses nove anos foram construídos, boa parte desse período, nós atravessamos com a pandemia. E antes disso foram levantados um estudo coordenado pelo professor Marcos César Formiga, saudoso professor Formiga, que nos deixou um trabalho da Macroplan, uma empresa de consultoria de fora, que fez um trabalho de um diagnóstico, eu ousaria dizer, o principal diagnóstico da economia do Rio Grande do Norte foi feito por essa empresa e deu origem à primeira versão do Mais RN. No mês de julho, o Centro de Pensamento Estratégico, criado em 2014, completa nove anos. Inicialmente, os indicadores eram disponibilizados de maneira física, mas o papel se transformou e quem precisa ter acesso aos dados, consegue através do site maisrn.fierne.org.br. Os dados coletados pelo Mais RN possuem mais de 100 indicadores dos mais diversos itens. Sejam eles dados populacionais, como em que locais estão sendo criadas a maior quantidade de empregos e quais categorias pertencem, médio de salários das profissões, além do levantamento histórico das regiões, sendo criada uma linha do tempo com a evolução dos municípios e do Estado. É muito importante também as linhas históricas, por exemplo, o que é que tem acontecido ao longo de 10 anos em determinado município, com determinado número do PIB, por exemplo, que mede a riqueza municipal, população, movimentação da população no Rio Grande do Norte. Isso interfere diretamente, por exemplo, nas prefeituras, porque o fundo de participação dos municípios é impactado diretamente pela população e o censo está saindo agora. Provavelmente a gente vai ter muitas transformações nesses repasses que são determinantes para a gestão pública municipal. Algum tema de interesse de desenvolvimento do Estado passa por um município, passa por uma cadeia econômica específica. O que a gente faz aqui é buscar. Então a gente tem um trabalho proativo, digamos assim, de entender um tema, entender como é que, de repente, um prefeito pode se juntar a uma cadeia produtiva e, talvez, juntos traçarem planos de ação. O que a gente faz é facilitar esse processo e essa integração entre eles, inclusive entregando dados, projetos, planos, o que for necessário para que isso saia do papel. E um exemplo disso são os dados inseridos na plataforma a respeito de uma das atividades econômicas mais importantes no Estado. Em 2013, cerca de 1 milhão e 200 mil turistas visitavam a Riene. Já em 2020, esse número subiu para 2 milhões e 100 mil e, até 2025, são esperados cerca de 2,6 milhões de visitantes. A tomada de decisões por parte dos gestores públicos precisam ser assertivas e eficazes. E o trabalho do Mais RN contribui nessas decisões. Ter suas ações baseadas em dados e evidências facilita esse processo. Recebem muitas demandas dos municípios e prefeituras que carecem de dados confiáveis para a tomada de decisão. Qualquer prefeitura que chega aqui ao observatório, de cara já vai receber um banco de dados sobre o seu município com dados socioeconômicos. Tomada de decisão com base em evidência. O que significa isso? Significa que qualquer tomada de decisão, qualquer escolha, ela está migrando de uma intuição, ou seja, de uma tomada de decisão com base na experiência, no passado, aquela coisa bem subjetiva, para uma tomada de decisão que seja fundamentada em indicadores, o que está nem certo nem errado. Na verdade, é uma migração para que a gente tenha uma chance de acerto com base na previsibilidade do que pode acontecer. Os números ajudam a traçar projeções, cenários, e considerando que os recursos são escassos, a gente não pode dar o luxo de errar muito. Então, os dados servem para a gente acertar mais na tomada de decisão. Desde a criação, os diagnósticos feitos pelo MaisRN foram entregues a todas as gestões estaduais do Rio Grande do Norte. A missão do núcleo é processar as informações e devolvê-las para serem usadas na prática. O futuro do observatório é efetivar os dados na política industrial potiguar. E o plano para o futuro não é só impulsionar esses dados em projetos, em projetos realmente transformadores da sociedade, mas uma meta muito boa, muito grandiosa, que é a aprovação da primeira política estadual de indústria com selo Observatório Nacional da Indústria. O que o observatório está se propondo é de lançar a política industrial potiguar, que é um projeto de lei com capacidade de transformar para o futuro o cenário industrial e, evidentemente, toda a cadeia econômica do Estado. Mesmo com a Justiça determinando a volta dos retornos definitivos das linhas de ônibus extintas em Natal, a população potiguar segue sofrendo diariamente com as reduções das frotas. Quem vai nos trazer mais detalhes sobre essa situação é o repórter Luiz Maurício. Durante a pandemia, houve redução de diversas linhas de ônibus. Na época, os empresários alegaram que o número de passageiros eram poucos. Até mesmo algumas linhas como o 44, 48 e 65 e tantas outras foram interrompidas. Ao todo, são 18 linhas que seguem extintas em Natal. E é o povo que segue sofrendo nas paradas, esperando por condições melhores. A gente espera uma hora e meia, uma hora, para poder vir uma condição. E lá a gente só depende de uma linha. Só tem até o Alicri, não tem mais a linha aqui até a cidade. Lá, na Bel Cabral principalmente. Além da passagem ser cara, 4 reais não é para ninguém assim, 12 reais para estudante, né? E não é uma qualidade boa. Você vê que são ônibus reutilizados, né? Que vêm de outras cidades. A maioria vem do Rio, São Paulo. Então, é uma situação bem delicada. A gente vê que o sistema de transporte público é deixado de lado mesmo, pela prefeitura, CTU, enfim. E aí o passageiro fica assim, né? Quem utiliza mesmo todos os dias, fica à merced do abandono mesmo. Só vem piorando, né? Nos últimos anos, aproveitaram a pandemia e ficou como desculpa. E os empresários alegam que diminuiu a quantidade de passageiros, mas é óbvio que diminuiu se eles não oferecem o serviço de qualidade. Eu vejo ônibus, às vezes tem inseto, tem barata. É ônibus batendo porque no amortecedor é quebrado. Não tem os horários corretos. Eu moro na Zona Norte, eu tenho muitas vezes várias opções de ônibus, mas passo 20 minutos na parada esperando um ônibus para a Zona Norte. Então, assim, quem sabe a realidade é quem precisa. Que sabe que a prefeitura mente, os empresários mentem e é isso. E ninguém faz nada e fica por isso mesmo. A situação é degradante. A justiça já havia decidido pelo retorno das linhas de ônibus retiradas durante a pandemia. Porém, a prefeitura e a Ceturne recorreram na decisão. O tribunal julgou o caso e resolveu manter a decisão inicial. Porém, não ocorreu nenhum retorno das linhas de ônibus. A STTU informou que não recebeu a notificação judicial. Procuramos também a assessoria de comunicação da Ceturne. E eles disseram que não iriam comentar sobre o caso. Enquanto as empresas de ônibus se recusam a retomar as linhas, o povo passa cada vez mais tempo nas paradas, com ônibus sucateados e com viagens cada vez mais desgastantes. Esperando que a prefeitura tome uma posição em favor dos passageiros pelo menos uma vez. Hoje o IBGE abriu inscrições para um concurso público para todo o Brasil que tem 173 vagas temporárias aqui por Rio Grande do Norte. Confira mais informações com Olga La Giovanna. Dessas 173 vagas, 155 vagas são destinadas para agentes de pesquisas e mapeamentos e 18 são para supervisor de coleta e qualidade no Estado. Há também reserva de vagas para as pessoas pretas, pardas e pessoas com deficiência. Essas vagas são destinadas para os municípios de Açu, Caicó, João Câmara, Santo Antônio, Currais Novos, Pau dos Ferros, Mossoró, Parnamirim e Natal. As inscrições seguem até o dia 19 de julho e devem ser feitas no site da Banca IBFC. Outras informações, como o edital, também podem ser conferidas no site da instituição. Olga Giovanna para o TVU Notícias. O TVU Notícias vai ficando por aqui. Participe enviando sua sugestão de pauta ou denúncia para o nosso WhatsApp pelo nosso e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Lembrando que você pode conferir todas as nossas produções no nosso canal do YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.